É um lugar maravilhoso, tão preservado. Devíamos vir aqui com mais frequência. É muito bom passar o tempo com a família, não é, Fester, meu velho? Está na frente da lua, Pugsley. Eu não nasci com essa palidez mortal. Desculpe, tio Fester. Meu garoto. Vamos, Pugsley. Eu encontrei o túmulo perfeito. Onde estão indo? Ressuscitar os mortos. Então tirem os casacos, senão vão sentir frio. Assim está melhor. Agora podem ir. O jantar está quase pronto. Ressurreição pelo modo fácil. Aqui já as Vladiadas. Dupla. Dupla. Isso não vai dar-se a arte. O Wernestame. O Wernestame. A morte. Que nada se interponha entre nós. Ressurreição pelo modo fácil. Aqui já as Vladiadas. Aqui já as Vladiadas. Dolores. Dupla. Du. É um lugar maravilhoso. Tão preservado. Devíamos vir aqui com mais frequência. É muito bom passar o tempo com a família, não é, Fester, meu velho? Está na frente da lua, Pugsley. Eu não nasci com essa palidez mortal. Isso não vai dar-se a arte. O Wernestame. O Wernestame. A morte. Que nada se interponha entre nós. Agora podem ir. Desculpe, tio Fester. Meu garoto. Vamos, Pugsley. Eu encontrei o túmulo perfeito. Onde estão indo? Resuscitar os mortos. Então tirem os casacos, senão vão sentir frio. Assim está melhor.